Salve, saúde, família! Tudo bem com vocês? Recado rapidinho antes de começar o vídeo. Se aparecer aqui no canal, manda o link lá no Insta e o tempo que aconteceu. Ótimo vídeo pra vocês! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Coloca a mão na cabeça aí, vai! Vem pra cá, filho! Vem pra cá! A CIDADE NO BRASIL 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 Portinho de salgando, meu pô Marginal projetado, meu pô Simele, não é sentido? Robinho de salgando, meu pô A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Sou Yeah, yeah, yeah.